Essa é a cidade bíblia, nós estamos vendo aqui o mar da eternidade, a cidade bíblia, ela é cortada ao meio por um rio, esse rio se chama o rio da história, a cidade tem dois bairros, de um lado fica o bairro do antigo testamento, do outro lado do rio tem o bairro do novo testamento e ela é ligada, os dois bairros, pela ponte do intertestamento, representando o período entre o antigo e o novo testamento. A cidade bíblia representa nas suas ruas os grupos de livros da bíblia, o ponto mais alto é o monte Sinai e nós temos uma primeira rua, que é a rua do Pentateuco, que tem as tendas de Deuteronômio, Números, Levítico, Êxodo e Gênesis, falando ao contrário. Também temos a rua dos históricos, que tem os livros históricos da bíblia, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, representado aí pelas casas. Depois nós temos a Praça dos Poetas, que tem o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e também o livro de Jó. Ainda no bairro do Antigo Testamento, temos a rua dos profetas maiores, que tem a casa de Isaías, a casa de Jeremias, a casa de Ezequiel e Daniel e também Lamentações de Jeremias. Também a rua dos profetas menores, que tem a casa de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageus, Zacarias e Malaquias. Terminando o bairro do Antigo Testamento, temos o porto do Antigo Testamento. Então, este lado da Cidade Bíblia, tem todos os livros do Antigo Testamento representados pelo bairro do Antigo Testamento. Passando pela ponte do Intertestamento, nós vamos entrar pela primeira rua do bairro do Novo Testamento, que é a rua dos Evangelistas, que tem a casa de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesta rua tem uma praça, onde tem um anfiteatro de Atos dos Apóstolos. E aí nós já começamos uma outra rua, que é a rua das Cartas Paulinas, onde tem a casa de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª, Tessalonicenses, a casa de 1ª e 2ª Timóteo, de Tito e Filemón. Depois nós vamos passando para a rua das Cartas Gerais, onde tem a casa de Hebreus, Tiago, Pedro, duas cartas de Pedro, 1ª e 2ª e 3ª a João, e a carta de Judas. E a última rua do bairro do Novo Testamento é a rua da Revelação, onde tem o Cine Apocalipse. Ainda no bairro do Novo Testamento nós temos uma feira, chamada Feira Bíblica, e temos também um porto, chamado Porto do Novo Testamento. Então essa é a cidade bíblia, uma cidade, uma maquete, que representa os livros da Bíblia, uma forma didática de ensinar como se organizam os livros da Bíblia.